1º de maio de 1960 Clutch Nixon, então um dublê pouco conhecido de Holland Valley, entra em combustão espontânea enquanto realiza uma arriscada manobra, hoje conhecida como batismo de fogo. Chocando-se a velocidades jamais experimentadas por mortais, o corpo de Clutch provavelmente incendiou-se devido a um teor alcoólico de 0,67 no sangue. Apesar de homem e máquina terem se fundido com o calor de mil sóis, Clutch conseguiu sobreviver, guiando seu veículo a um riacho próximo. Testemunhas do feito pensaram que ele havia sucumbido, mas Clutch Nixon emergiu da água como uma fênix que se ergue das cinzas, e assim nasceu uma lenda. Até hoje, essa proeza nunca mais foi repetida. Testemunhas do feito pensaram que ele havia sucumbido, mas foi repetida. Testemunhas do feito pensaram que ele havia sucumbido, e assim por isso, parece um cometa. Impecável até o fim. Que aterrissagem incrível! Aquele carro deve estar em um forno O céu é o limite para essa ousadia flamejante Aquele carro deve estar em um forno Eu vou acolgunitar Estou observando o o mais Ele al prossimo Está muito cansado Acolgunitar uma parra Aquele carro pode ser Estou positivo Tudo bem Estou pronto Você está 30 Tchau, tchau. Tchau, tchau.